olá tudo bem então hoje a gente vai continuar fazendo né esse ponto aqui lindo ponto maravilhoso né então vamos lá a gente vai fazer a carreira número 10 até a número 18 carreira 10 faço uma duas três quatro cinco correntinhas vou virar aqui nesse espaço vou fazer mais 123 pontos altos faço uma duas três correntinhas tá aqui no primeiro ponto alto vou fazer um ponto alto no mesmo lugar dois aqui no seguinte um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto aqui no último pontinho eu vou repetir dois pontos altos nesse mesmo lugar ok feito isso eu faço uma duas três correntinhas bem aqui nesse espaço um ponto baixo um dois três correntinhas aqui nesse próximo espaço um ponto baixo um dois três correntinhas aqui eu vou repetir novamente no primeiro ponto alto eu faço dois no mesmo lugar sigo fazendo um ponto alto para cada ponto são três pontos aqui ok e aqui no último eu faço dois pontos altos no mesmo lugar uma duas três correntinhas e aqui vou repetir o meu leque de três pontos altos duas correntinhas e três pontos altos ok agora é só repetir o contrário tudo que eu fiz aqui ó faço as três correntinhas e aqui eu faço a mesma coisa que eu fiz aqui ok bom agora vou fazer a carreira número 11 tá então aqui vou fazer uma duas três quatro cinco correntinhas vou virar ok então aqui dentro desse espaço vou fazer um ponto alto dois três pontos altos faço uma duas três correntinhas vou pular um ponto ouvir aqui no seguinte faço um ponto alto dois dois três quatro quatro cinco e cinco ok faço uma duas três correntinhas eu venho aqui nesse espaço faço um ponto baixo agora eu vou mudar uma laçada vou vir aqui nesse espaço vou fazer um leque um ponto alto 2 3 4 5 6 7 vem aqui nesse espaço prendo com um ponto baixo uma duas três correntinhas por um ponto como seguinte e fácil mil cinco pontos altos um ponto alto a cada ponto aqui nessa parte tá faço três correntinhas e aqui vou repetir o meu leque três pontos altos duas correntes tinhas e três pontos altos ok e assim que eu vou seguir fazendo até o final tá bom aqui ó é ficando assim bom carreira número 12 vou fazer uma duas três quatro cinco correntinhas vou virar aqui nesse espaço vou fazer mais um dois e três pontos altos ok faço duas correntes tinhas popular um ponto alto ouvir aqui no seguinte faça um ponto alto aqui no seguinte meu segundo ponto alto aqui no seguinte meu terceiro ponto alto ok faço uma duas três correntinhas bem aqui nesse espaço um ponto baixo agora eu vou vir aqui no primeiro ponto alto vou fazer um ponto alto uma correntinha aqui no seguinte um ponto alto uma correntinha no seguinte um ponto alto uma correntinha então é assim que eu vou fazer o leque aqui tá sempre assim com um ponto alto e uma correntinha de separação no seguinte um ponto alto uma correntinha de separação ok vai ficar assim tá aqui nesse espaço faço um ponto baixo uma duas três correntinhas por um ponto com o seguinte e aqui vou repetir tá um ponto alto dois e três passo uma duas correntinhas correntinhas e é que eu faço meu leque ok então é assim que eu vou seguir fazendo esta carreira até o final carreira número 13 passo aqui três correntinhas viro aqui nesse espaço vou fazer mais um ponto alto dois pontos altos duas correntinhas e aqui nesse mesmo lugar vou fazer mais três pontos altos ok ficando assim um leque tá faço aqui uma correntinha vou pular um ponto alto ouvir aqui no seguinte faço um ponto alto uma duas três quatro correntinhas agora eu vou trabalhar aqui nesse leque tá então aqui no primeiro espaço faço um ponto baixo três correntinhas aqui no próximo espaço um ponto baixo três correntinhas ponto baixo três correntinhas ok eu vou fazer isso até terminar aqui o espaço ok eu vou ficar aqui com cinco argolinhas 12345 ok agora é só repetir o contrário faço uma duas três correntinhas por um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto faço uma correntinha aqui no meu leque vou fazer três pontos altos duas correntinhas 2 correntinhas e mais uma vez três pontos altos aqui ok agora é só vocês repetirem a mesma coisa tá eu a eu fiz aqui ó ok carreira 14 eu vou fazer aqui uma duas três quatro correntinhas tá vou vir a ouvir aqui nesse espaço do leque e vou fazer um leque tá de três pontos altos aqui duas correntinhas e três pontos altos um dois e três faço uma duas três correntinhas vem aqui nesse espaço tá aqui na bolinha um ponto baixo faço uma duas três quatro correntinhas vem aqui na bolinha um ponto baixo um dois três quatro correntinhas dois agora a linha um ponto baixo um dois três quatro aqui na bolinha um ponto baixo um dois três quatro aqui na bolinha um ponto baixo um dois três quatro na bolinha um ponto baixo tá feito isso eu faço uma duas três correntinhas eu venho aqui no leque nesse primeiro espaço e vou fazer um mac aqui novamente tá três pontos altos faço duas correntes minhas e três pontos altos faço duas correntes minhas aqui no próximo espaço eu vou repetir novamente três pontos altos duas correntes minhas e três pontos altos ok então agora é só repetir a mesma coisa que eu fiz aqui ok agora vou fazer a carreira número 15 tá aí aqui eu terminei fazendo um leque uma correntinha e um ponto alto aqui no final tá no último ponto ok a mesma coisa aqui ó tá bom então aqui vou fazer uma correntinha vou virar aqui mesmo vou fazer um ponto baixo tá passo uma duas três correntinhas ouvir aqui no leque vou repetir o leque então aqui vou repetir três pontos altos duas correntes minhas e três pontos altos tá feito isso eu faço aqui uma duas três correntinhas vem aqui na argolinha e vou repetir um dois três quatro correntinhas aqui no espaço um ponto baixo um dois três quatro correntinhas no espaço um ponto baixo ok assim dessa forma faço uma duas três correntinha aqui no leque eu vou repetir meu leque um ponto alto dois e três duas correntinhas e aqui novamente mais três pontos altos faço uma duas três correntinhas aqui onde tem esse espaço faço um ponto baixo uma duas três correntinha e aqui eu vou repetir novamente meu leque ok então é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira carreira 16 vou fazer uma duas três quatro cinco correntinhas vou virar aqui nesse primeiro espaço vou fazer um ponto baixo baixo uma duas três correntinhas aqui vou repetir o meu leque de três pontos altos duas correntinhas e três pontos altos faço uma duas três correntinhas vem aqui na argolinha um ponto baixo um dois três quatro correntinhas na argolinha um ponto baixo na argolinha um ponto baixo tá um dois três quatro aqui na argolinha um ponto baixo um dois três correntinhas aqui eu vou repetir meu leque tá três pontos altos duas correntinhas e aqui três pontos altos dois e três agora eu faço uma duas três correntinhas vem aqui nesse espaço faço um ponto baixo uma duas três quatro correntinhas vem aqui nesse espaço um ponto baixo um dois três correntinhas e aqui vou repetir meu leque tá então é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira ok assim dessa forma eu quando terminei aqui eu fiz o ponto baixo na argolinha duas correntinhas e um ponto alto no ponto baixo tá agora eu faço uma correntinha viro aqui mesmo nesse mesmo lugar vou fazer um ponto baixo tá aí eu faço eu faço uma duas três quatro correntinhas vem aqui no próximo espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas e aqui vou repetir o meu leque tá então aqui é três pontos altos duas correntinhas e três pontos altos aqui fazer um pouquinho mais acelerado tá então aqui uma duas três correntinhas eu venho aqui nesse espaço um ponto baixo tá uma duas três quatro correntinhas aqui na próxima argolinha um ponto baixo um ponto baixo uma duas três e aqui eu vou repetir novamente meu leque então aqui eu só vou dar uma acelerada aqui três pontos altos duas correntinhas e três pontos altos ok feito isso eu faço uma duas três correntinhas em aqui nesse primeiro espaço do lado do leque faço um ponto baixo uma duas três quatro correntinhas aqui no próximo espaço um ponto baixo um dois três quatro aqui no espaço ao lado do leque um ponto baixo três três correntinhas e aqui eu vou fazer novamente a mesma coisa tá então é só seguir fazendo desta forma então agora a gente vai fazer a carreira número 18 a última tá então aqui vou fazer uma duas três correntinhas para dar altura e mais duas de espaço vou virar vou vir aqui nesse primeiro espaço faço um ponto baixo uma duas três quatro correntinhas ouvir aqui no próximo espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas e aqui vou repetir meu leque tá aqui três pontos altos duas correntinhas e aqui mais três pontos altos e aqui mais três pontos altos faço uma duas três correntinhas vem aqui no próximo espaço e faço um ponto baixo faço uma duas três correntinhas e aqui vou repetir três pontos altos tá uma duas três tá agora a gente vai emendar esse leque com esse tá eu faço uma correntinha vou virar meu trabalho vou pegar aqui ó na argolinha meio do leque faço um ponto baixo uma correntinha e viro novamente agora eu termino fazendo meus três pontos altos aqui ok vai ficar assim ó essa forma tá bom feito isso faço uma duas três correntinhas vem aqui nesse espaço um ponto baixo uma duas três quatro correntinhas aqui no espaço um ponto baixo um dois três quatro no espaço um ponto baixo um dois três quatro no espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas vou fazer novamente tá então aqui ó três pontos altos aqui no primeiro leque eu faço normalmente tá duas correntes e três pontos altos ok faço uma duas três correntinhas vem aqui nesse espaço passa um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no próximo leque faço um ponto alto 2 e 3 uma correntinha agora vou virar meu trabalho vou pegar aqui no espaço no meio do leque passa um ponto baixo uma correntinha viro novamente e aqui eu termino meu leque tá com três pontos altos ok aqui eu continuo fazendo três correntinhas no espaço um ponto baixo uma duas três quatro correntinhas aqui no espaço um ponto baixo faço duas correntes tinhas e aqui no ponto baixo eu faço um ponto alto ok vai ficar assim então agora é só repetir a primeira carreira esta primeira carreira aqui ó ok então aqui eu vou fazer uma correntinha vou virar tá aqui eu vou fazer um ponto baixo faço uma duas três quatro correntinhas aqui no espaço um ponto baixo um dois três quatro correntinhas correntinhas e aqui no espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas tá agora eu vou trabalhar aqui tá bom então aqui eu vou fazer o meu leque três pontos altos duas correntinhas e aqui mais três pontos altos um dois e três ok uma duas três correntinhas aqui no espaço um ponto baixo um dois três três quatro e aqui eu vou seguir fazendo tá minhas argolinhas de 34 correntinhas desculpa quatro correntinhas e um ponto baixo tá um dois três quatro um ponto baixo um dois três quatro e aqui um ponto baixo baixo eu faço uma duas três aqui no meio entre um leque e outro eu faço aqui meu leque ok então agora é só seguir fazendo esta carreira e as demais eu vou fazer aqui até o final tá pra não ter dúvidas de como vai terminar e 123 aqui no espaço um ponto baixo 1 2 3 4 aqui no espaço um ponto baixo 1 2 3 4 aqui eu vou contar 12 aqui na terceira correntinha contando de baixo para cima faço um ponto baixo ok e assim eu vou e fica assim ó dessa forma aqui eu vou dar uma explicação aqui pra vocês é o seguinte né vou explicar um pouquinho melhor do que eu falei lá no vídeo número um tá então aqui eu fiz se vocês quiserem tá vocês podem fazer do jeito que eu fiz aqui ó por exemplo uma carreira começa com fazendo ponto alto duas correntinhas e aqui né tal na seguinte eu posso fazer o ponto baixo na seguinte faça um ponto alto e as duas correntes tá quer dizer metade de uma argolinha tá aqui eu fiz dessa forma diferente porque porque eu achei que ficou mais reto tá então se eu quiser seguir fazendo da mesma forma que eu fiz aqui embaixo aqui em cima sem problema nenhum tá bom ele não dá diferença olha só ele fica assim porque aqui na segunda carreira tem um aumento de uma argolinha então aqui eu começo com quatro argolinha né na primeira carreira na carreira seguinte na número 2 aqui você pode contar aqui tem cinco argolinhas olha só tem cinco argolinhas então exatamente para aumentar eu fiz assim desse jeito tá bom mas fica isso fica a gosto de cada um eu achei que ficou reto o importante é ficar reto tá não é o importante não é você seguir fazer né do jeito que tem que fazer aquela coisa padrão você pode modificar tá bom então o importante é ficar reto então ficou reto tá bom tá não tem problema nenhum não tá bom o ponto não muda ok então é isso gente se vocês gostaram deixa mais joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos tchau espero que vocês façam bastante esse ponto olha que lindo tchau